É meus amigos, faz pouco tempo aqui no canal que nós comentamos sobre o Ed Boon estar soltinho, soltinho, porque ele havia revelado pra nós uma imagem da Farrah junto com o Scorpion ali, utilizando a skin clássica do filme de 95. E hoje, rapaz, sem nenhum tipo de aviso prévio, o Ed Boon liberou mais uma imagem da nossa querida Farrah, alguns detalhes a mais, não muita coisa e tal, e fez uma série de enquetes aqui, bem divertidas, que ele afirma nesse post que não são pesquisas nem nada disso, mas ó, Ed Boon, nós estamos de olho em você porque ele também revelou um pequeno pedacinho, um pequeno trecho na real, do fatality da Farrah no Mortal Kombat 1. Claro que eles não deixam completar, acredito que eles vão manter isso ali pro tênis de gameplay do Homelander, mas a gente vai conferir tudo isso daqui. Eu vou mostrar todos os posts, a nova imagem da Farrah, essas enquetes e tudo pra gente poder discutir um pouquinho aqui no vídeo. Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema. Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Acessem o nosso site, que é o meiolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o nosso vídeo que saiu hoje mais cedo, falando sobre a nova atualização da lojinha e a possibilidade, a forte possibilidade, de um gameplay do Homelander no Combo Breaker, que está chegando neste mês de maio. Conto com o apoio de vocês aí, meus amigos, ajuda pra caramba o nosso trabalho por aqui. Então, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a conferir esses tweets do Ed Boon que ele publicou hoje. O primeiro deles aqui, cara, ó, vocês já podem ver uma imagem da nossa querida Farrah. Deixa eu ver se eu consigo ampliar, poder ficar melhor aí, ó. Farrah em cima aqui desse saco, dessa rede cheia de cabeças. Aqui, muito provavelmente, na verdade, é certeza, né, que nós estamos na tela de customização dos personagens, vendo a boneca e tudo mais. E aí, voltando aqui, bora dar uma conferida nos dizeres aqui do nosso querido Ed Boon, incluindo as enquetes que eu mencionei agora com vocês, ó. Vamos traduzir o post. Daqui a pouquinho a gente chega também na publicação onde ele mostra um trecho do Fatality aí da Farrah dentro do MK1. Vamos lá. Tem algumas coisas, algumas perguntas e um pouco de diversão nessa postagem com vários tweets. Começando com este olhar mais atento sobre a lutadora Cameo Farrah em Mortal Kombat 1. Ela joga diferente de qualquer lutador Cameo no jogo e mal podemos esperar para você dar uma olhada nela. Eles começaram a diferenciar um pouco os Cameo Fighters ali com o Tremor. Aí veio a Camelion também trazendo esse mesmo aspecto de variações. Tivemos a Janet, agora o Mavado também, que tem uma pequena peculiaridade ali no seu moveset, que só é ativado alguns golpes, pelo menos, quando a gente tá em combos ou quando a gente derruba o oponente. Agora eu quero saber, cara. Eu tô bem curioso de poder ver o que eles vão implementar pra Farrah dentro do gameplay ali, poder auxiliar os personagens principais. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Sobre trajes, ele começa falando aqui. Com mais de 30 anos de jogos e filmes de Mortal Kombat, surgiram muitas versões dos lutadores. Dependendo de quando você descobriu o MK pela primeira vez, todos terão lembranças de seus trajes MK favoritos. Nos últimos anos, tentamos celebrar esses trajes clássicos colocando-os em nossos jogos. No MK11, adicionamos skins do filme de MK de 95. E aqui a gente tem aquele pacotinho que chegou ali quase no final do Mortal Kombat 11, né? Trazendo o Lyndon Ashby, Christopher Lambert e Bridget Wilson, que são, respectivamente, Sonya Blade, Raiden e Johnny Cage do Mortal Kombat de 95. Aquele primeiro filme lá que, diga-se de passagem, é bem legal. Foi um dos primeiros filmes de games aí que fez sucesso e tudo, embora ele tenha alguns probleminhas, né? A gente sabe muito bem disso. Mas aqui temos esses trajes do filme que eles trouxeram pra nós no MK11. E, continuando, porque tem muita coisa, esse post aqui do Edboom, meus amigos, vejam só o que ele fala. Eu sei que isso é inútil, porque as pessoas vão especular, mas... Aviso legal. Nenhuma dessas perguntas barra enquetes deve ser tomada como qualquer tipo de dica, promessa ou confirmação de recursos vindos para o Mortal Kombat 1. Elas são principalmente para a diversão. E é sempre bom ouvir dos jogadores e fãs de Mortal Kombat. Ó, Edboom, ó. Tô de olho no senhor. Realmente, algumas dessas enquetes aqui que eu vou mostrar pra vocês, acredito eu que sejam só pra diversão mesmo. Outras, eu imagino que eles possam estar, sim, fazendo uma pesquisa de campo. Mas, como eu sempre digo, não vamos elevar expectativas aí pra gente acabar não se frustrando depois, caso não aconteça, né? Vamos lá, continuando... Aí ele comentou aqui, ó, sobre eles já terem colocado o traje de 1995 do Scorpion no Mortal Kombat 1, que foi aquela imagem que ele revelou junto com a nossa querida Farrah, beleza? E aí, seguindo, ele começa com as enquetes, meus amigos, ó. Quais outras skins dos filmes de Mortal Kombat você gostaria de ver no Mortal Kombat 1? E aí, ó, como vocês podem reparar nessa enquete, ele colocou Mortal Kombat Aniquilação, Scorpion's Revenge, que é aquela primeira animação que eles fizeram lá, que é bem da hora, eu pelo menos gosto, Mortal Kombat 2021, que foi o filme mais recente aí, né? Live Action, que tem o Koliang lá, pelo amor de Jesus. E aí nós temos aqui também Upcoming MK2 Movie Pick, que são skins que eles vão apresentar no novo filme do Mortal Kombat, que ainda não mostraram nada pra nós. E aí, eu votei aqui no MK 2021, porque, poxa, a skin do Scorpion lá, do Hiroyo Yuxanada, do Joe Taslin também como Sub-Zero e tudo, são fodas pra caramba, eu gostaria de vê-los no jogo, entre outras ali que são até interessantes, como a do próprio Shenzung e tudo mais. Eu vou deixar o link do Shooter e do Edboom com todas essas enquetes aqui embaixo no comentário pra vocês, e aí vocês aproveitam poder largar os votos de vocês lá também. Aqui nesse caso, eu votei no Mortal Kombat 2021, por conta dessas skins que eu acabei de mencionar pra vocês. E aí, nós temos aqui também, quando você começou a jogar Mortal Kombat pela primeira vez, e aí que tem todas as eras, né? A era arcade, do MK até o MK4, jogos 3D que foi Deadly Alliance até o Armageddon, e de volta aos 2D, com MK9 e MK1. Eu comecei na era dos arcades aqui, tá bem equilibrado, diga-se de passagem essa enquete. Seguindo aqui, qual destes combat packs você mais gostaria de ver no Mortal Kombat 1, em termos de lutadores convidados que podem retornar? Do MK9, temos aqui Fred, Kratos e Texas Motosserra. No MKX, Alien, Predador e Jason. E no MK11, Exterminador do Futuro, Rambo e Robocop. Cara, eu vou no MKX porque eu sou um fã incondicional de Alien e Predador, então pra mim seria bem mais da hora se viesse esses três aqui, na minha humilde opinião, tá? Se viesse esse pack, na verdade. Mas, como podemos ver, o MK9 tá ganhando aqui com uma boa diferença, rapaz. Principalmente do MK11, ó. Nesse post aqui, o Edboom diz o seguinte, Para jogos Netherrealm anteriores, MKX e Injustice 2, criamos skins e shaders personalizados para apoiar os prêmios de torneios de esportes e eventos da comunidade. MKX tinha Crimson, Ermac e Blue Steel Sub-Zero. Eu acho que vocês se lembram dessas skins. Eu me lembro como se fosse ontem, cara. Achei elas bem interessantes, diga-se de passagem. E aí vamos continuando aqui que tem mais coisas. E aqui ele continua com esse mesmo assunto, né? Se tivéssemos uma Pro Competition Season 2 do Mortal Kombat 1, que obviamente vai ter, você gostaria de nos ver lançando costumes e shaders para apoiar os prêmios? Aí eu coloquei como sim, e 90% das pessoas também votaram como sim. Nesse aqui ele pergunta, ó. Qual foi a sua parte favorita do Mortal Kombat 11 Aftermath, né? A nova história, novos lutadores, Bay Ballads aqui eu acho que ele errou, ele deveria ter colocado o Friendship, né? Que foi a finalização adicionada nesse pacote adicional, e os balanceamentos de gameplay. Cara, pra mim foi a história. Embora os lutadores tenham sido bem legais, foi Fujim, Shiva e Robocop, né? No Aftermath. A história, ela foi muito da hora, e assim, causou muitas dores na galera que é fã dos mocinhos aí do Mortal Kombat, mas eu achei que ficou bem massa aquela história ali. vivendo toda a reviravolta ali envolvendo o Shitsung, a Sindel e tudo. E aí, continuando aqui, ó, ele mostra pra nós um vislumbre do Fatality de Fera, meus amigos. Olha lá, ó. Ela começa colocando gentilmente as garrinhas dela na cabeça do boneco, e aí ela vai terminar de fazer aquela cortadinha ali nas costas. Se eu bem me lembro, se minha memória de véia não falha, esse Fatality dela aqui é bem similar à finalização que ela tem junto com o Thor no Mortal Kombat X, não é? Depois me lembrem aqui embaixo nos comentários. Mas, como eu disse, esse aqui é só um pequeno vislumbre do que está por vir, eles devem deixar poder mostrar o Fatality completo no gameplay do Homelander e tal, que vai apresentar a Fera junto. E aí, meus amigos, nós tivemos mais essa enquete aqui, rapaz, ó. Qual lutador do filme MK você mais gostaria de ver se juntar a lista de cameos no MK1? E aí vocês podem ver que temos o Art Lin, que é um personagem do filme de 95, se eu bem me lembro, e o famigerado Cole Young. Vocês viram aqui que eu já votei no Art Lin, né? Que, pelo amor de Deus, Cole Young não dá, cara. Nada contra o Leeu Stan, que é o ator que faz o Cole Young, eu curto muito o trampo dele, já vi outras obras com ele, inclusive. Gosto pra caramba dele também como pessoa, pelo menos nas entrevistas que eu já vi ele dando e tudo mais ali. Parece ser um cara muito da hora realmente, entendeu? E luta pra caramba também, diga-se de passagem. Só que esse papel que eles deram pra ele aqui, cara, realmente é complicado. Então eu votei no Art Lin aqui. Esse aqui é um ponto que eu acho importante, viu, pessoal? Vejam só. Qual foi o seu favorito dos modos de jogo single player anteriores do Mortal Kombat? E aí, ó. MK9 Challenge Tower, MK Deception Conquest, MKX Cripta e as Torres do Tempo do MK11. Eu, particularmente, fico bastante dividido com relação à torre do MK9, aquela torre dos 300 desafios, e o Conquest do MK Deception. Eu vou pelo Conquest do MK Deception nessa daqui, e acabamos de ver aqui que muita gente foi por essa opção também, porque é um modo aventura que eles podem trazer no Mortal Kombat 1 aí, e pode ficar muito da hora dentro do game, cara, se eles souberem fazer, entendeu? Então, Mortal Kombat Deception aqui com seu Conquest, a torre de desafios aqui, cara, do Mortal Kombat 9, e a Cripta também, gosto pra caramba, mas esse daqui eu acho que realmente seria mais legal da gente ver no Mortal Kombat 1. E pra poder fechar, mais uma enquete aqui bem interessante, ó. No passado, criamos vozes alternativas para locutores em jogos Mortal Kombat. Quem você mais gostaria de ter adicionado como voz de locutor do MK1? Dan Forden, todas as chamadas feitas na voz Toasty. Ed Boon, todas as chamadas feitas na voz gritante do Escorpião. Steve Ritchie, voz clássica do MK1 ali, do Shao Kahn. Cara, eu vou no Ed Boon Escorpion, que é muito da hora, velho. Ele fazendo Get Over Here e tudo mais, imaginem só no Ed Boon emprestando a sua voz ali pra poder falar o nome de cada um dos personagens, o Fight, Fatality, Round One e tudo mais. Cara, eu acho que seria muito legal. Claro que seria mais legal ainda se eles não cobrassem um negócio desse, né? Porque se vier como anúncer ali a voz do Ed Boon, eu tenho certeza que eles vão cobrar esse track na lojinha, manos. Então, pessoal, basicamente é isso tudo que eu tinha que trazer pra vocês aqui com relação a essa publicação do Ed Boon. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo agora nos comentários quais foram as suas opções de votos em cada uma dessas enquetes aqui. O que vocês acharam dessa nova imagem da Farrah, do Fatality dela ali também, que eles mostraram apenas um pedacinho ali pra gente. Eu vou dar os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.